Olá, meus amores e minhas amores! Tudo bom, gente? Hoje é dia de lançamento por aqui de uma marca super baratinha. Mas antes de tudo, já se inscreva aqui no canal pra me ajudar a aumentar essa grande família. Muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo e vamos ao assunto principal. Gente, a Isa Care lançou três águas micelares, que são essas três aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, a Isa Care é uma marca de produtos muito baratinhos, tem vários produtos de skincare. Então se você está montando seu kit de skincare agora, gruda nessa marca, tá? Porque eles estão lançando vários produtos que realmente estão valendo a pena. E hoje eu vim testar essas três águas micelares com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Vou apresentar de uma a uma. Primeiro eu vou começar falando dessa água micelar aqui, que é a de Detox, que é da Isa Care. Ela vem com o carvão ativado na fórmula dela, serve pra todo tipo de pele, vem falando que é sem chave e que é 10 em 1. Eu paguei R$13,90 nessa água micelar aqui, tá vendo? R$13,90. Achei um preço muito top pra uma água micelar de 200ml, gente. Olha, a embalagem dela está muito mais bonita do que a antiga. Vou pegar a antiga pra vocês verem. Olha, essa daqui é a água micelar, a primeira que eles lançaram, na verdade, da Isa Care, tá vendo? Essa embalagem aqui, eu não gostei real dessa embalagem. Achei ela bem, assim, feinha. Mas sabe, como é um produto muito barato, a gente também não pode exigir muita coisa dele. Eu tenho resenha dessa água micelar aqui no canal. Vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ver. E eu achei que a água micelar mudou muito depois que lançaram essas três aqui. Tá vendo? A embalagem super bonitinha, tampinha pretinha. É uma tampinha super prática, difícil de vazar, olha. Porque essa daqui ela vaza demais. Se for pra levar pra bolsa, não dá porque ela vaza muito. E eu amei real. Essa água micelar de detox da Isa Care, ela limpa, purifica, demaquila, tonifica, desintoxica, refresca, hidrata, antipoluição, controla a oleosidade, desobstrui os poros. Por que que eu gostei muito dessa água micelar aqui? Olha, ela contém carvão ativado que bloqueia a poluição. Então quando você passa ela no rosto, ela vai bloquear a poluição pra não pegar no seu rosto, sabe? Vai purificar a pele e controlar a oleosidade excessiva. Não é aquela oleosidade normal, sabe? Que tem na nossa pele. Vou aplicar com o próprio algodão em disco da Isa Care também, que eu sou apaixonada. Eu gosto bastante, tá vendo? Eu vou colocando aqui. Ela é uma água micelar bem líquida mesmo, normal, né? Como as outras. Vou aplicar no meu rosto aqui pra vocês verem. Uma coisa que eu gostei muito dessa água micelar de carvão é que ela não tem cheiro, sabe? Eu amo água micelar que não tem cheiro. Essa daqui, olha, é antiguinha. Ela já tem um cheirinho. Mas eu, particularmente, prefiro as águas micelar que não tem cheiro. A água micelar da L'Oreal, por exemplo, é uma marca que eu gosto bastante porque nenhuma água micelar da L'Oreal que eu comprei até hoje tem cheiro, tá vendo? Ela super limpa o rosto, limpa bastante. Gosto muito de usar antes do banho, depois do banho. Realmente purifica o rosto. Uma coisa que eu achei dessa água micelar, essa aqui de detox, tá? É que ela demora um pouco pra secar comparado às outras águas micelar que eu tenho. Mas depois que seca, fica super sequinho no rosto. Promove uma ação matificante na pele. Realmente, depois que seca. Ela demora um pouquinho pra secar. Mas depois que seca, o rosto fica com aquele aspecto natural de pele hidratada e ao mesmo tempo sequinha. Tá vendo um aspecto que ela deixa no rosto depois? Pele super limpinha, com brilho natural, mas super matificada, sabe? Não tem nada molhado na água micelar. Certo? Essa é a de detox, que possui carvão ativado. Vou passar para essa daqui, que é uma proposta de água micelar antisséptica. Serve também pra todos os tipos de pele. Ela é 10 em 1. Essa limpa, demaquila, higieniza, tonifica. Então, ela já tem meio que um tônico nela. Protege, refresca, suaviza, hidrata, controla a acne. Então, assim, preciso falar pra vocês que quem possui acne vai amar. Porque ela vai ajudar a controlar a acne. Então, se você tem acne no seu rosto, aproveita pra investir nessa aqui. E controla a oleosidade. Essa daqui é a antisséptica, tá? Essa verdinha aqui. Adorei as cores que vieram nela. Desse verdinho, bem pastel. Eu tô amando esses tons de pastéis, né? Ela é a mesma proposta, tampinha transparente, sabe? Do mesmo jeito que a outra. Mas eu gostei muito mais dessa embalagem do que a embalagem antiga. Porque isso aqui, gente, olha, ela não vaza real, tá vendo? Dá pra você levar pra viagem e tudo. Essa água micelar aqui possui uma coisa que eu nunca tinha visto em água micelar. Essa água micelar aqui, ela possui glicerina na fórmula dela. Qual água micelar que vocês já compraram que possui glicerina na fórmula? Eu, particularmente, não conheço. Ela mantém a umidade da pele íntegra. Então, ela mantém aquela umidade da pele, já que é natural. Através da presença da glicerina que captura moléculas de água para o meio intercelular. Então, ela vai ajudar a controlar a acne. Vai ajudar a controlar a oleosidade. E, ao mesmo tempo, manter a umidade da pele. Pede, assim, com a umidade normal, sabe? Não é aquele excesso de água no rosto, né? Gostei bastante e essa eu vou testar com vocês. Ela também fala que serve pra todo tipo de pele, olha. Vou colocá-la aqui, cheirar. Essa daqui, ela não é igual a outra que não possui cheiro. Ela tem um cheirinho de limpeza, tá? Isso, eu já vou deixar bem claro pra vocês um cheirinho. Como que eu vou falar? É um cheirinho bem suave, sabe? Mas é um cheirinho de limpeza, como se estivesse realmente limpando, sabe? Desintoxicando o rosto. É tipo isso. Não é um cheiro muito forte, mas é um cheiro suave. Dá pra levar. Mas depois que seca no rosto, o cheiro some, tá, gente? O cheiro você só sente na hora que você realmente tá aplicando a água micelar no rosto. Gostei porque é uma proposta totalmente diferente e mara. Essa daqui, olha, eu paguei um pouquinho mais caro nela. Eu paguei R$15,50, mas de qualquer forma tá num preço muito ok. Comparado, vamos supor, a água micelar da L'Oreal. Hoje em dia você encontra essa de 200ml a R$38,40. É isso. É o preço que vocês encontram. Então pagar R$15,50 numa água micelar de 200ml é barato, gente. Eu juro pra vocês. Se você não tá por dentro de preço de água micelar, pode ter certeza que é barato. Deixa eu falar sobre essa água micelar aqui. Ela, como ela mantém a umidade, ela não dá aquele aspecto matificante no rosto, sabe? Eu sinto que a pele está um pouco úmida. Mas por quê? O que ele fala? Ele fala que vai ajudar a manter a umidade da pele natural, sabe? Então não vai ficar aquele negócio repuxando, aquele negócio super seco. Vai ficar com o aspecto de uma pele muito mais hidratada, mas ela tá sequinha. Mas eu sinto que a minha pele tá hidratada. Sabe quando você passa hidratante no rosto e você sente que a sua pele está com aquele hidratante? É tipo isso. Mas sinto também aspecto de limpeza, porque ela é antisséptica. Ela tem tipo um jeito de tônico, sabe? Sabe quando você passa tônico no rosto e você sente que seu rosto tá realmente limpo? É essa sensação de tônico. Agora nós vamos para a água micelar, que é essa daqui, olha, da embalagem rosinha com azul. Também é 10 em 1. Também serve para todo tipo de pele, mas vocês prestem muita atenção na hora que eu falo, realmente para que ela vai servir. Para vocês verem se realmente é essa ação que vocês querem. Ela serve para todos os tipos de pele, mas vocês têm que ver o que vocês querem, qual aspecto vocês querem na pele de vocês. Essa é 10 em 1. Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza, reequilibra, regenera, protege, hidrata, acalma a pele e tonifica. Então uma das coisas mais importantes que possui nessa água micelar é que ela vai hidratar, acalmar e tonificar. Então hidratar e acalmar são as ações principais dela, diferente das outras. E agora vocês pasmem, mas essa água micelar repõe a barreira hidrolipídica pela presença de ingredientes extraídos do girassol e do coco. Então, gente, vocês sabem que o coco hidrata bastante a pele. O girassol é regenerador, sabe? Ele vai cicatrizar. Então essa ação aqui para acalmar a pele, vamos supor, se você está com muita espinha, você quer acalmar a sua pele, o girassol vai ajudar a cicatrizar isso, entendeu? A ação do girassol é isso. Ele não tem girassol, ele tem produtos, ingredientes extraídos do girassol e do coco. Então vai ajudar a acalmar e ao mesmo tempo hidratar e também regenerar a sua pele se você tiver precisão. Então prestem muita atenção na ação que vocês querem que essa água micelar faz para vocês comprarem a água micelar exatamente certa, ó. Essa daqui deixa o rosto totalmente matificante. Ajuda a deixar o rosto mate, bem hidratado, controlar o excesso de oleosidade. Essa daqui vai limpar o seu rosto, sabe? Suavizar, controlar a acne e também controlar a oleosidade. E essa daqui ela vai ajudar a acalmar a sua pele e hidratar bastante por conter girassol e óleo de coco. Paguei nessa aqui, gente, já estou até confusa, R$15,50 também, tá? Não tem muita diferença, na verdade vai variar muito de cidade para cidade, onde você mora. Aqui na minha cidade, nas Duices Farms, vocês vão encontrar nesse preço. Então quem mora aqui já vai saber o preço, assim, de cara, quanto que tá e realmente vale a pena, tá, gente? As três águas micelar. Eu não sei nem quando que eu vou acabar de usar elas porque é bastante produto, mas eu uso muito águas micelar porque eu sou, assim, bem viciadinha em skincare. E se você quer investir em produtos de skincare, invista nessa marca, mas invista em produtos que realmente valem a pena. Por isso que eu tô vindo aqui mostrar pra vocês que esse produto realmente vale a pena vocês comprarem. Tá vendo? Depois que você aplica na pele, fica super sequinho. Agora eu vou aplicar esse daqui com vocês porque eu não apliquei. Esse daqui, gente, ele tem uma ação bem calmante mesmo. Você sente que a pele vai ficar um pouquinho mais oleosa, sabe? Porque, por causa do óleo de coco. O óleo de coco, vocês sabem que é bem oleoso. Então essa daqui demora um pouquinho mais pra secar do que as outras. Mas depois que seca, fica com aquela ação de hidratação no rosto. Mas não é uma água micelar que se dá muito bem com a minha pele. Porque eu acho que deixa com o aspecto da pele bem, assim, meio que não é brilhosa, sabe? Não deixa aquele aspecto de pele seca. Eu já gosto de aspecto mais mate. E essa daqui, ela demora um pouco pra dar essa ação de mate. Então, ela não vai se dar muito certo porque ela não vai ajudar a controlar a oleosidade. Meu rosto é muito oleoso, então não dá muito certo pra isso. Essas outras duas aqui super combinam com a minha pele. Mas essa daqui eu não curti muito a ação dela na minha pele. Mas se a sua pele é seca, se a sua pele é extra seca, com certeza vai dar certo, tá? Presta muita atenção nisso pra vocês não comprarem a água micelar errada. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Tentei trazer, assim, de tudo um pouco das três. Porque as três são um lançamento incrível. Eu queria trazer as três juntos porque vocês lançaram juntos porque é maravilhoso, né, gente? Me sigam lá no meu Instagram que eu já contei um pouquinho delas pra vocês por lá. Não deixem de me seguir lá em myunderlinepeçonho. Porque lá eu estou sempre mostrando todas as novidades, todas as minhas comprinhas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo de lá, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!